Luiz Felipe Nunes de Castro mandou doizão, beijo Luiz Opa Chico, boa noite, qual moto você recomenda? A MT-03 Ou uma CB500F, tanto para o dia a dia, para ir para o trabalho quanto para os rolês no final de semana, beijos Luiz Felipe, ou você mandou de groselha ou você não assiste esse canal MT-03, para o dia a dia você vai ser dono de posto inclusive eu encontrei um querido inscrito aqui onde eu moro e ele tem um R3, eu disse, dono de posto eu tenho um R3, eu disse, dono de posto beijo meu irmão Ney Sena, acho que é esse mesmo é, é dono de posto MT-03, essa moto é uma desgraça é uma desgraça, pega bobo, porque ela é linda ela é maravilhosa, tem potência, toque a moto é uma deliça mas é uma desgraça para a sua situação financeira em pouco tempo você vai desistir dessa moto 12 meses é a média que um cara fica com uma desgraça dessa um MT-03, 12 meses depois ele se vira para vender para o demônio porque nem o demônio quer essa bosta porque ela é muito cara ela é cara em tudo ela é cara para consumir, ela é cara em peça ela é cara em tudo e ela, ah mas eu dou pau em CB500F eu rodo junto de roletão ah meu irmão, sua vida é dar pau nas motos não to falando de você não, tá Luiz Felipe to falando dos caras, dos caras que gostam os MT-0 0-3-0 esses caras gostam de dar pau em tudo quanto é moto a vida não é só dar pau a vida é você rodar, ir para o trabalho voltar, chorar chorar no chuveiro, morder fronha esses caras são mordedores de fronha só que eles não admitem, porque eu tenho MT-03 sabe aqueles caras que vão para a rave sem camisa aí você fica nada contra nada contra tudo dono de MT-03 nada contra juro, você sabe que aqui não tem essa não nada contra os caras que vão para a rave sem camisa e ficam assim tudo dono quando vocês sonham para uma rave ou qualquer festa que você vê aqueles caras sem camisa tudo bombadão você pega um alfinete e faz assim sabe tudo bombadão assim é tudo dono de MT-03 gosta de se exibir aí quando chega em casa 400 reais no mês aí pega a fronha e morda 400 reais mãe me ajuda a pagar essa conta do cartão 400 reais de gasolina essa desgraça essa MT-03 é uma desgraça da minha vida maldita hora que eu entrei naquela concessionária mãe ô meu filho mas você tem que você não quer ir para as raves você não quer ficar lá sem camisa nas raves ô mãe me ajuda aí a pagar o cartão vai por favor vai é assim dono de MT-03 tá bom vai virar um corte isso aqui vai ter dono de MT-03 chorando e os caras de CB500F são aqueles caras que ficam só de pá de olho entendeu não precisa ficar sem camisa não precisa os caras de CB500F eles são de boa os caras sabem que a moto vai consome bem entrega aí 50 cavalos é manca mas leva mas vai né dá para você rodar na cidade dá para fazer os rolezinhos né então os caras da CB500F são os caras que vão para a rave ficam de olho e esses aí que se dão bem né não importa porque homem com homem não vira lobisomem e mulher com mulher não vira jacaré entendeu é isso então respondendo a sua pergunta Luiz Felipe sendo muito objetivo como eu fui em toda essa explanação essa é a CB500F 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 a CB500F